Fala Tanquinho e Tanquinho, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e essa receita é um verdadeiro presente de Natal que o Sr. Tanquinho quer dar pra você isso porque ela é simplesmente a melhor receita de torta de limão de todas você pode aí incluir torta de limão sem lactose, torta de limão sem glúten torta de limão normal e torta de limão low carb, não importa essa torta de limão que eu vou ensinar hoje é a melhor receita de torta de limão que você vai conhecer é literalmente uma receita de torta de limão pra comer rezando então, tendo dito isso, deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos pra receita fazer a massa da nossa torta de limão é a coisa mais fácil do mundo aqui eu vou utilizar cerca de uma xícara e meia de farinha de amêndoas aqui tem 140 gramas, pra quem gosta da medida em gramas, como eu tem até a balança aqui embaixo, tá certo? tem cerca de 140 gramas aí eu vou adicionar mais 60 gramas de coco ralado eu gosto do sabor do coco nesse tipo de massa ele não fica muito aparente e também serve pra dar um pouco da consistência mas você poderia utilizar simplesmente 200 gramas de farinhas low carb poderia ser, por exemplo, farinha de amêndoas e farinha de castanha de caju farinha de castanha do Pará, farinha de coco mesmo o importante é fazer dar 200 gramas nessa proporção que eu estou usando aqui, tá certo? aí também eu vou utilizar 50 gramas, cerca de meia xícara de adoçante xilitol você poderia utilizar eritritol, aí seria um pouquinho mais, cerca de 70 gramas de eritritol mas adoçante também é a gosto, tem gente que faz esse tipo de massa sem adoçante essa daqui é uma adaptação minha, dessa massa que é bem tradicional da dieta low carb, tá certo? funciona pra diversos tipos de torta e como eu falei, pode ter adoçante ou não aí depois que você tiver adicionado esses ingredientes secos eu vou adicionar também meia colher de sopa de psyllium mas é opcional também, não precisa eu estou testando aqui, ver como que vai ficar esse psyllium acredito que vai ajudar um tanto na consistência final só meia colherzinha mesmo, tranquila a gente pode dar uma primeira misturada nesses ingredientes secos depois a gente vai vir com outros dois ingredientes que não são secos que é um ovo inteiro e 60 gramas de manteiga aqui eu estou utilizando 30 gramas de manteiga de coco e 30 gramas de manteiga normal mas você poderia utilizar apenas 50, 60 gramas da manteiga normal se você não tiver manteiga de coco, que não é um item muito comum como eu tinha aqui em casa, eu resolvi utilizar ela porque faz tempo que ela está aqui e eu não ando usando é importante notar que essa manteiga já tem que estar meio derretida na hora que você jogar na massa pra ela misturar mais fácil senão vai dar um trabalhão pra você misturar a manteiga dura na massa se é que ela vai misturar direito eu aqueci por 30 segundos no micro-ondas ela já ficou quase 100% líquida e aí fica muito mais fácil de lidar com ela agora a gente vai misturar até ter uma mistura homogênea no final é capaz de você ter que misturar com a mão só que não tem problema porque você vai ter que usar a mão de toda a forma pra espalhar a massa sobre a forma aqui eu estou utilizando uma forma pequena de fundo falso, aquele fundo que é removível tá certo? ela já está untada com um pouco de manteiga de coco mesmo você pode untar com óleo de coco, manteiga normal o que você preferir ou se você tiver uma forma antiaderente talvez não precise nem untar eu vou utilizar cerca de metade da massa aqui porque ela vai render duas dessas forminhas tá certo? então no caso eu pesei pra saber exatamente quanto que eu vou colocar agora vou misturar mais um pouco com a mão pra me certificar de que está tudo homogêneo e vou distribuir metade da massa nessa forminha aí também é uma questão pessoal de gosto de preferência da grossura da massa tem gente que gosta da massa mais fininha daquela parte de baixo da torta de morango né? mais fininha e tem gente que prefere ela um pouco mais grossa eu vou tentar fazer duas medidas dessa daqui vamos ver com que grossura ela vai ficar o total de massa que eu tenho são 350 gramas então eu vou utilizar cerca de 175 gramas aqui nessa primeira remessa agora é importante abrir bem a massa pra ela cobrir não só todo o fundo como também ficar com uma camada lateral que é isso que vai segurar o recheio depois que a torta estiver pronta olha só gente como ficou que beleza tá vendo? eu tenho que deixar uma bordinha dela pra cima porque é isso que vai segurar os nossos recheios depois a gente vai ter duas camadas uma do creme de limão e outra do merengue de limão então é necessário deixar essa borda agora eu vou levar essa metade da massa ao forno ele vai estar cerca de 220 graus Celsius pode deixar em temperatura média e a gente vai deixar até ela ficar dourada tá certo? depois a gente vai retirar do forno esperar esfriar e deixar ela esperando um pouco na geladeira mas aí eu volto já pra mostrar pra você como faz o recheio pra fazer o nosso creme da torta na verdade o recheio dela é muito fácil também a gente vai precisar misturar alguns ingredientes aqui eu tenho uma embalagem de creme de leite ou seja, cerca de 200 gramas você pode usar qualquer creme de leite que você preferir pode ser de caixinha pode ser de lata pode ser o creme de leite fresco se você não tiver nenhum deles você pode substituir por leite de coco também vai funcionar só que com leite de coco fica com aquele gosto característico do leite de coco eu particularmente não sou tão fã quanto do creme de leite mas aí é de gosto de cada pessoa aí nós iremos adicionar 4 gemas as claras não se preocupa que a gente vai usar elas também não agora, mas daqui a pouco vamos adicionar o suco de 2 limões eu estou usando o limão normal você poderia utilizar o limão siciliano tanto faz isso aí vai também um pouco de gosto de cada pessoa eu só não recomendo o limão cravo acho que o limão cravo não ficaria a mesma coisa aí também aqui temos 50 gramas de manteiga você pode usar manteiga ou óleo de coco ou manteiga de coco eu estou usando aqui manteiga com óleo de coco tá certo? metade, metade aí algo em torno de 50 gramas somando os dois lembrando que isso aqui é bastante ingrediente porque a gente vai fazer duas tortas duas tortas de tamanho médio se você fosse fazer uma torta grande manteria a proporção manteria a quantidade se você fosse fazer uma torta média só você poderia fazer metade da receita que eu estou mostrando aqui por fim nós também vamos adicionar aqui cerca de 90 gramas de adoçante xilitol mais ou menos uma xícara você poderia adicionar um pouco menos dependendo do seu paladar agora é importante misturar bem eu estou misturando inicialmente com uma colher mas depois eu vou usar o mixer para ajudar a misturar ainda melhor o cheiro está muito bom da combinação do limão com todas essas gorduras bom, depois que você estiver misturado com o mixer a gente vai levar a uma panela em fogo baixo tá certo? e a gente vai mexer até engrossar um pouco esse passo é especialmente importante para aquelas pessoas que estavam se perguntando se a gente utilizaria as gemas cruz mas pessoalmente a gente já fez outras receitas com as gemas cruz a gente não tem tanto problema com isso na verdade a Patti Aires até fala sobre isso no podcast que a gente gravou com ela a respeito de salmonela e ovos não tão bem cozidos se você ouvir o podcast que vai ter o link aqui na descrição você vai ver que na verdade nem é tão comum assim pegar salmonela, ainda mais nesses ovos de granja e é mais fácil pegar salmonela de outras formas do que comendo o ovo não tão bem cozido então você pode ficar tranquilo e no caso nessa receita isso nem vai acontecer tem um outro ingrediente aqui que eu vou usar depois que é a gelatina eu vou dissolver ela em água morna a água já tá aqui esperar 15 segundinhos e misturar ela aqui na nossa mistura mas eu vou fazer isso depois que eu desligar o fogo aí mistura bem e aí depois eu jogo nas nossas tortas eu não vou fazer isso agora para não correr o risco da gelatina perder o ponto dela por estar esquentando é importante sempre mexer e não deixar levantar a fervura eu vou fazendo em fogo baixo até dar o ponto, um ponto um pouquinho mais grosso que isso aqui tá muito líquido por enquanto enquanto isso eu queria que você visse aqui como que ficou o ponto da torta tá vendo? ela fica douradinha nas pontas o centro nem tanto essa daqui ficou um pouco mais dourada no centro mas não é necessário ficar assim desse jeito assim já tá bom galera, depois de desligar o fogo esperar esfriar um pouquinho a nossa mistura ó, tá vendo? ela ficou bem mais consistente eu joguei a gelatina aqui dissolvida em água por 15 segundos aí eu joguei aqui dentro já misturei bem para incorporar e agora eu vou dividir esse recheio nas duas massas que estão aqui é interessante que o recheio não transborde e nem vá até muito em cima porque depois a gente vai fazer a cobertura de merengue de limão é claro que se você não quiser fazer a cobertura de merengue de limão tudo bem também o mais importante é essa parte aqui é esse recheio de limão realmente tá com um cheiro divino agora a gente vai levar a nossa torta à geladeira você pode esperar esfriar depois vai levar à geladeira para ela ficar bem firme e depois a gente vai fazer o merengue que é o toque final a cobertura da nossa torta agora vamos para a parte final da nossa receita espetacular e maravilhosa agora a gente vai precisar fazer o merengue da cobertura que dá o toque final para a nossa torta para isso a gente vai precisar de quatro claras aquelas claras que sobraram das gemas, lembra? então aqui nada vai ser jogado fora a gente vai utilizar as quatro claras aqui e vamos bater a clara em neve até ela ficar bem durinha depois que a clara em neve estiver pegando o ponto olha aqui só que bacana que tá ainda não tá duro o suficiente a gente vai adicionar cerca de um quarto de xícara de adoçante xilitol que dá mais ou menos 50 gramas e o suco de meio limão a gente vai bater mais um pouco e depois vamos adicionar a raspa de um limão aqui tem a raspa de mais ou menos um limão eu raspei não ficou tão fino mas vai ficar legal vai servir para decorar e dar um gostinho a mais de limão a nossa receita mas vamos continuar batendo aqui a clara em neve então gente um ponto bacana da gente deixar a clara em neve é assim quando você enfia a batedeira e tira e a pontinha dela não se mexe nem quando você vira ela de lado tá vendo? aqui tá um ponto bacana eu só vou adicionar as raspas de limão e a gente vai bater para misturar elas e aí já vamos cobrir a torta então tá quase terminada a nossa torta aí eu vou ensinar um passo legal no final agora eu vou cobrir a torta e depois eu vou mostrar o passo para dar aquele toque a mais um algo a mais para deixar ainda melhor essa receita vamos lá já vou pegar a torta para a gente cobrir aqui é interessante você pode usar a quantidade de merengue que você quiser em cada uma das tortas não precisa se envolter e nem precisa por muito se você não gostar tanto assim do merengue eu vou tentar usar tudo aqui porque já está feito acho até que tem demais aqui mas tudo bem porque é uma coisa boa dar um toque a mais na torta agora vou contar o segredo o toque especial é você deixar o forno bem quente mesmo temperatura máxima e a gente vai levar isso daqui por cerca de 5 10 minutos só para dar aquela dourada no merengue se você preferir um merengue assim sem dourar tudo bem também mas tem que é bom o forno estar quente para isso acontecer rápido tá certo? aí eu já volto para mostrar o resultado final enquanto a torta termina de gelar aqui na geladeira eu vou falar para você qual foi o custo total da receita o custo por fatia e as informações nutricionais por fatia estou aqui com a minha cola eu calculei os custos da receita baseado nos preços da Tudo Low Carb que como você já sabe é a patrocinadora aqui do nosso canal muito obrigado Eliana pelos ingredientes para a gente poder fazer essa receita e se você quiser adquirir os ingredientes pelo preço que eu vou falar aqui é só acessar do lowcarb.com.br e usar o cupom SRTANQUINHO para ganhar 10% de desconto na sua primeira compra o link está aqui na descrição então vamos lá o custo total da receita calculado segundo o site do Artigo Low Carb foi de 37 reais na verdade 36 reais e 90 centavos e eu acredito que rendam 16 fatias ou seja o custo por fatia foi de 2 reais e 30 centavos então quer dizer o custo por fatia é bem menor ou é um pouco menor do que o custo por fatia de uma torta de limão que você compra na padaria mas é claro que se você for comparar a torta de limão da padaria inteira com essa torta aqui provavelmente essa é um pouco mais cara mas aí entra em questão o fator saúde também não é mesmo? e a informação nutricional de cada pedaço pelo que eu calculei aqui é de cerca de 175 kcal sendo 8.7 gramas de carboidratos líquidos e como eu falei isso é para 1 16 avos da receita ou seja 1 oitavo de uma das tortinhas agora eu vou pegar essas tortas e vou abrir e vou experimentar aqui para você ela ficou na geladeira até resfriar bem na verdade ela ficou na geladeira de um dia para o outro olha só como ficou bonita que maravilha com raspas de limão e tudo o merengue ficou dourado por eu ter deixado ele no forno um pouco mas é opcional deixar no forno eu achei que ia ficar mais bonito por isso que eu fiz agora eu vou cortar olha só que maravilha que ficou por dentro ficou um mousse de limão muito bacana por dentro vamos agora experimentar com certeza para comer rezando essa torta nossa foi demais essa combinação com certeza uma das melhores tortas de limão que eu já comi como eu falei no começo do vídeo não tem nem comparação com essas tortas normais que você compra por aí feitas cheias de farinha todas as receitas que você vê no youtube pode ter certeza que essa é a melhor que você vai encontrar realmente divino você viu que não saiu caro provavelmente um pedaço maior do que esse saiu 2,30 maior do que esse que eu estou comendo ainda então vale a pena fazer na sua casa ainda mais chegando agora época de final de ano natal ano novo é uma receita para você fazer e surpreender parentes amigos familiares que com certeza não vão nem acreditar que é uma torta que você pode comer na sua dieta imagina todo mundo vai gostar e você não vai estar saindo da sua dieta então é isso aí esperamos que você tenha gostado dessa receita a gente se vê num próximo vídeo e para você não perder nenhum dos nossos vídeos é só clicar ali no tanquinho no canto da tela para se inscrever no nosso canal e aqui do lado tem um vídeo muito legal que o Guilherme gravou para você e aí Obrigado.